Então bota o piseiro pra nós jogar água agora Joga água, RB! Bota o piseiro pra nós jogar água agora Convidei as meninas pra quicar o ralbidão Olha, chegou o fim de semana, vou ligar no paredão Convidei as meninas pra quicar o ralbidão E preste atenção no avião do que eu vou falar E preste atenção no avião do que eu vou falar Vai aqui, kika, 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 vai E kika, kika, kika com a mão do paredão Vai com o bumbum no chão E kika, kika, kika com a mão do paredão Olha aqui, kika, kika, kika E kika, kika, kika com a mão do paredão Vai aqui, kika, 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 kika Vai com o bumbum no chão E salve Olha aqui, goряu o fim de semana, vou ligar no paredão Onde tem as meninas pra quicar o rabitão Olha, chegou feliz, cê mata por ligado o paredão Onde tem as meninas pra quicar o rabitão E preste atenção, não venha do que eu vou falar E preste a bolinha do iPhone Olha aqui, quica, 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 vai Com o bobo no chão, olha aqui, quica, 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 com a mão Quica, 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 vai Com o bobo no chão, quica, quica Olha aqui, quica, 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 quica Olha aqui, quica, 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 com a mão Olha aqui, quica, 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 vai Com o bobo no chão, olha aqui, quica, quica, vai Com o bobo no chão E preste atenção, não venha do que eu vou falar Quica, 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 quica Que quica, 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 quica Olha aqui, quica, quica, quica Olha aqui, porra, pra ser bom, tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As vida tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tá bom e nós mandando pra Doraíba A bota vai chamando e a poeira levantou As vida tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tá bom e nós mandando pra Doraíba O paredão tá bom e o povo gosta do briseiro Poeira levantou O paredão tá bom e nós mandando pra Doraíba Diz é vaqueiro, seu delegado Olha o que você não dança, olha o que você não dança E porra pra ser porra tem que ser A bota vai chamando e a poeira levantou As vintas tudo doida, tudo querendo dançar O paredão toca animais, tá tudo pra adorar E porra pra ser porra tem que ser de carinho A bota vai chamando e a poeira levantou As vintas tudo doida, tudo querendo dançar O paredão toca animais, tá tudo pra adorar E eroeiro, eroeiro, o povo gosta do piseiro E eroeiro, eroeiro, o povo gosta do piseiro Poeira levantou, de respeito, de fome E eroeiro, eroeiro, o povo gosta do piseiro E eroeiro, eroeiro, o povo gosta do piseiro Poeira levantou, de respeito, de fome A bota vai chamando e a poeira levantou, de respeito, de fome A bota vai chamando e a poeira levantou, de respeito, de fome E eroeiro, eroeiro, o povo gosta do piseiro E eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho por pé da serra pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, vou pedir o seu pai Pra gente casar, quis ali a gente Menina linda, casal, mas eu E não vai faltar amor e o resto Cuida de eu Menina linda, por favor, casal, mas eu E não vai faltar amor e o resto Cuida de eu E eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Grupo Pedro Neste, tamo junto diferente, hein E eu tenho um ranchinho por pé da serra pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, vou pedir o seu pai Que a gente casar Menina linda, por favor, casal, mas eu E não vai faltar amor e o resto Cuida de eu Menina linda, por favor, casal, mas eu E não vai faltar amor e o resto Cuida de eu Joga RB E ela me ligou e falou que gostou e quer Eu falei calma, vou, espera, por favor, deixa eu Respirar um pouco E ela me ligou e falou que gostou e quer Mas de novo Eu falei calma, vou, espera, por favor, deixa eu Respirar um pouco E ela sentou e gostou Ficou e gostou Rebolou, gostou, se mexeu a mão de água Porque ela sentou e gostou E ficou e gostou E ficou e gostou E ficou e gostou Rebolou, gostou, se mexeu a mão de água Porque ela sentou e gostou E ficou e gostou E já amado de amor E ela me ligou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei calma, eu me espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela me ligou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei calma, eu me espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, que gostou e gostou e me chamou de amor Porque ela me chamou de amor e me chamou de amor E ela sentou e gostou e me chamou de amor Porque ela sentou e gostou e comigo eu sou e me chamou de amor Olha o que sonho do rameiro Diferente E não lentei na boca e copiou e se a mão e ela desce até o chão e sai E só no talentinho Olha aqui agora faz o quadradinho Olha aqui só no talentinho E só no talentinho Agora faz o quadradinho Olha aqui só no talentinho E só no talentinho E só no talentinho E agora faz o quadradinho E só no talentinho E só no talentinho E olha aqui só no talentinho Olha que só no talentinho, que só no talentinho Agora vai chegar, que só no talentinho Olha que só no talentinho, agora faz o quadradinho Olha que só no talentinho, que só no talentinho Agora faz o quadradinho Olha o terceiro no vaqueiro Eu sou vaqueiro enxergo, diferente, diferente papai E eu me conheci de fãs e a gente flagou Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Agora estou aqui, com uma cinco tela Tá vendo cerveja quando é? Fernando me passa pra frente, que era? Porque você não me movia, eu tô morando chorar Eu vou trocar meu celular Estou mandando mensagem e faz ligação Se eu for mais um vídeo, sei, sei, eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um tris Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Apaixonado e só na sua mão Olha o terceiro no vaqueiro E eu te conheci de fãs e a gente flagrou Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Agora estou aqui, com uma cinco tela Tá vendo cerveja quando é? Tentando me passar pra frente, que era? Porque você não me movia, eu tô morando chorar Eu vou trocar meu celular No banque de jornal Me faz ligação Se eu for mais um vídeo, sei, sei, eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um tris Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Diferente Tem alguém cansado aí? Olha o terceiro no vaqueiro E amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar Amor, eu quero um filho seu E não suporta a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente desceu Me lembra Não vai saber o que fazer, o quê? Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata, se eu sei de ser vinha de nós Não vai saber o que fazer, o quanto a gente desceu Não vai saber o que fazer, o quanto a gente desceu E amor, eu só quero o que fazer, o quanto a gente desceu Lembra o que fazer, o quanto a gente desceu E se eu sei de ser vinha de nós E não me faz os detenimentos Pra ir de vento Se as é baqueiro e sono das vaquejadas Não vai saber o que fazer, o quanto a gente desceu E não vai saber o que fazer, o quanto a gente desceu Apassionou os corações, R.B. Alô, que são pica E qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você tem cacaré Eu tenho esse vídeo, eu vou pro seu titular E olha, seria o jeito certo Se meu coração Não batisse muito forte Onde tem que ser do certo Enxergar esse sentimento Como o que, teoricamente, tem que ser Apenas um objeto Só que tá apaixonado pra tá comigo Como é que vai, vocês? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que vai Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais E mais do que eu sei que só faz A força ou a gente Quero te ver acordar Sem maquiagem Olha o piseiro do randê Olha, seria o jeito certo Se meu coração Se meu coração fosse um pouco mais Desperta Não batisse muito forte Onde tem que ser de esquerda Enxergar esse sentimento E como o que, teoricamente, tem que ser Apenas um objeto Onde tem que ser um objeto E como é que vai Quando o amante quer ser algo mais E como é que vai Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais E mais do que eu sei que só faz A força ou a gente Quero te ver acordar Sem maquiagem Quero te ver acordar Pra namorar com mim tem que entender que eu sou seu logo Pra namorar com mim tem que entender Pra namorar com mim tem que entender Só porque eu só porque eu já gosto Olha no bateu apareço na balada e porque eu gosto Olha que toma, olha que bala da zonrada E olha que gola E olha do bateu apareço na balada e porque eu gosto Olha que toma zonrada, olha que toma da zonrada Olha se isso era um problema eu voltei Olha se isso era um problema eu voltei de desvendar Porque eu não quero mudar, porque eu não quero mudar Porque eu não quero mudar, o quê? E olha do bateu apareço na balada e porque eu gosto E olha que do bateu apareceu na balada e olha do bateu apareço na balada e porque eu gosto E olha do bateu apareço na balada e porque eu gosto E olha do bateu apareço na balada e porque eu gosto E olha do bateu apareceu na balada e porque eu gosto E olha do bateu apareceu na balada e porque eu gosto Se esse é o problema eu vou ter que lhe contar Se esse é o problema eu vou ter que lhe contar Porque eu não quero mudar Eu não quero mudar Porque eu não quero mudar Ei, fumada Fumada eu não apareço na balada e vou chegando Olha que toma, olha que mama na jorrasinha E olha que indora E olha que indora Eu não apareço na balada e vou fazer um maga chorrasinha E eu não aas danada e vou margar chorrasinha R.B. Tum, tum, tum O Miguel, do iPhone, show de verdade Olha o teseiro do radeiro Taca, nao, nao, nao A baquejada começa 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 Ainda não sei porquê Eu quero é ser feliz Pra não me arrepender Eu quero é ser feliz Eu quero é ser feliz Não quero ver Eu quero é ser feliz Pra não me arrepender Eu quero é ser feliz 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 Eu vou ser feliz Eu quero é 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 ser feliz Olha o padrão Olha o padrão de elegância E quando vir me diz um preto, sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos velhos da cor do pecado E olha o padrão de elegância Quando vir me diz um preto, sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha o espalhado Mas ela me aceita, me estou sendo quebrada E para a emoção, com visão, a beira-ma Exemplo de mulher e é independente Sabe muito bem o que quer Olha, mas ela me aceita, me estou sendo quebrada E para a emoção, com visão, a beira-ma Exemplo de mulher e é independente Sabe muito bem o que quer Olha o padrão de elegância Olha o padrão de elegância Olha o padrão de elegância Dessa mulher Quando vir me diz um preto, sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos velhos da cor do pecado E olha o padrão de elegância E quando vir me diz um preto, sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos Mas ela me aceita, me estou sendo quebrada E para a emoção, com visão, a beira-ma Exemplo de mulher e é independente Sabe muito bem Olha o padrão de elegância Mas ela me aceita, me estou sendo quebrada E para a emoção, com visão, a beira-ma Exemplo de mulher e é independente Sabe muito bem o que quer Sabe muito bem o que quer Eu tinha que dar um tom Apaixando o seu oração E tá apaixonando o cadê comigo em Jair Coz E tá achando que eu não tô nem aí Tá percebendo a diferença, né Mas é porque eu não pego no seu pé Eu nem reclamo quando você vai sair Pra onde vai com quem Tô nem aí E acha que eu já não te amo É tudo pra te... Olha, tá dando certo, tanto é E já passou na hora de você ir E você... Já gostou da minha vida Eu aprendi Eu aprendi que pra te prender É só deixar... E nem que eu morra E nem que eu morra E rasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu vou perder essa maturidade Olha, tá dando certo, tanto é E já passou na hora de você ir E você... Eu aprendi Eu aprendi Que pra te prender É só deixar... Porta pra te prender Ai, 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 ai E nem que eu morra 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 E nada de ciúme Sufocado de saudade Eu vou perder essa maturidade Eu vou perder essa maturidade Eu aprendi Que pra te prender É só deixar... Porta pra te prender Ai, 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 ai E nem que eu morra E rasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu vou perder essa maturidade Eu vou perder essa maturidade César vaqueiro e choro Não vou perder essa maturidade Pra você ter suparado E já em coração de verdade E a mulher começou hoje Foi a liga cedo Que pena pra ela Daqui eu só saio bem Tô na vaquejada E não tô nem aí Na vez cansado eu saí Foi pra cumprir E quando eu chego em casa É sempre a mesma discussão É por isso que eu saí Que não atenda a ligação Pode ligar Meu amor, pode ligar Que aproveita o celular Já vai descarregar Pode ligar Meu amor, pode ligar O pare não tá alto E não tá dado pra falar Pode ligar Aproveita o celular Já vai descarregar Pode ligar Meu amor, pode ligar O pare não tá alto E não tá dado pra falar Olha o desejo do meu amor Eu tô na vaquejada Eu tô na vaquejada E não tô nem aí Tá bem estressado E eu saí Foi pra cumprir E quando eu chego em casa É sempre a mesma discussão É por isso que eu saí Que não atenda a ligação Pode ligar Olha que aproveita o celular Já vai descarregar Pode ligar Meu amor, pode ligar O pare não tá alto E não tá dado pra falar Pode ligar O pare não tá alto E não tá dado pra falar E aproveita o celular Já vai descarregar Pode ligar Meu amor, pode ligar O pare não tá alto E não tá dado pra falar Olha o primeiro desejo Que te frio com o tom É pra talar E não tá dado pra falar É isso Não vem conflito É que entre elas Tá rodando um atrito E coque de machalento Pai, quem sabe mais Vai, começa o copado E vai, 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 vai Soca, soca, toca, toca E bate, bate, bate Com vontade Soca, toca, toca E bate, bate, bate Com vontade Soca, toca, toca E bate, bate Soca E tchau E olha o que que é isso Duas novinhas Do baile Entrando em conflito É que entre elas Tá rodando um atrito E coque de machalento Qual é, quem sabe mais Vai, começa o ar Com vontade E soca, soca, toca E bota de soca E soca, toma E bota de soca E soca, soca E toma E soca, soca E bota de soca E bota de soca Vou rodar o R.V.U. 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 Tô com uma mesa com quatro cadeiras Aqui já tem Olha, bebê, espera na rasteira E você vai levar nela E cada pelo que a quarta cadeira te espera Tô com uma mesa com Aqui já tem três de vendidos por ela Bebê, espera na rasteira E você vai levar nela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera E não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te agudir Olha o que zé no duro aqui Gente, quem não segue o Zé Baqueiro ainda no Instagram? Zé Baqueiro, meu irmão Zé Baqueiro, meu irmão Zé 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 Bora, Caíque Tamo junto, irmão Bora, Roberto Bebê, fica vantagem Aqui é vitério Terra de gente bonita Que tem o seu valor Aqui não tem besteira Nós chamamos na pressão Se tem forras de verdade Alguém nos pôr do parelou Bebê, fica vantagem Aqui é vitério Terra de gente bonita Que tem o seu valor Aqui não tem besteira Nós chamamos na pressão E com o Nilce Ali com a gente Pra você, pra você A galera do interior Respeitando meu povo Que veio da roça A galera de Jaicó Bora, toma uma A galera do interior É poda Respeitando meu povo Que veio da roça A galera do interior É, toma uma E que pra custe não tem ar Para moleque E porinhos Para Matheus Chama Bebê, fica vantagem Aqui é vitério Terra de gente bonita Que tem o seu valor Aqui não tem besteira Nós chamamos na pressão Se tem forras de verdade Alguém nos pôr do parelou Bebê, fica vantagem Aqui é vitério Terra de gente bonita Que tem o seu valor Aqui não tem piscina Mas chama na pressão Se tem forras de verdade Escolta a música E aí A galera do interior Respeitando meu povo Chama a galera do interior É poda Vamos tomar uma Aqui pra custe não A galera do interior É poda Respeitando meu povo Que história de regente Meu irmão Vem que pra custe não tem ar Seu vaqueiro E porinhos Tá aí mais dentro Seu vaqueiro Chorando em todo o Brasil Então joga no piseiro RB Joga no piseiro Do vaqueiro Luminada Olha o piseiro Do vaqueiro Ela chegou em mim E me falou assim Eu perguntei o que E ela me respondeu Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que E ela me respondeu Quero dançar porra Beijando E hoje eu mato Meu desejo E também mato O desejo dela O que que eu vi? E foi a noite Raiar de porra Pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa Do mundo Eu lamento E a dançar porra Beijando E foi a noite Toda se olha Aquela Gruta de mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz E a melhor coisa Tem que ser raiz E a dançar porra Beijando Ela chegou em mim E me falou assim Eu perguntei o que Ela me respondeu Ela me respondeu Quero dançar porra Beijando Ela chegou em mim E me falou assim E hoje eu tô desejando Ela me... E hoje eu mato O meu desejo E também mato O desejo dela E foi a noite Ela gruta de mim Porra pra ser bom Tem que ser A melhor coisa Do mundo E a dançar porra Beijando E foi a noite Toda se olha Aquela gruta de mim E porra pra ser bom Tem que ser A melhor coisa Do mundo Tem que ser raiz E a dançar porra Beijando Olha o pisando Do camarão É pra tocar Do camarão Então é o parceiro Jams, querida Já chega pra cá, papai, fazer o acusar vaqueiro Joga no piseiro do vaqueiro Deixa o papai Vai no piseiro do vaqueiro Vai no piseiro do vaqueiro A solidão tá me puxando o cara e o naraz que eu tô E do ensuro no meu bar, tá deixando o glasho de quem vê o que E cada vez, de mais de menos sai E é um bagulho de dois pra trás E hoje não eu bebo, hoje não eu bebo E hoje não eu bebo, hoje não eu bebo E hoje não eu bebo, hoje não eu bebo E hoje não eu bebo E hoje não eu bebo Vai no piseiro do vaqueiro A solidão tá me puxando o cara e parece que eu tô E hoje não eu bebo, hoje não eu bebo O nega volta pro seu nego E ou então eu bebo O nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo O nega E ou então eu bebo Ou então eu bebo Eu tô passando o gorge Mas a gorge tem que respeitar Mais de 50 anos Começando o show de verão Mas eu fiz ele Por um show de eventos Mas já falou que quero Falou que quero Tu é bom de verão Mas já falou que quero Tu é bom de verão Tu é bom de verão Amor está na hora da gente voltar E não dá certo ser de lá e eu de cá A minha vida não tem graça sem você Minha menina Minha menina Eu sei que tá com raiva E não quer mais saber Morena me escuta Eu vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina Minha menina Minha menina Minha menina Volta Volta pro vogueiro Volta Que eu estou sofrendo Volta Perdoa Perdoa tudo que eu tive Volta 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 Quando eu chegar Amor está na hora da gente voltar E não dá certo ser de lá e eu de cá A minha vida não tem graça sem você Minha menina Talvez Talvez Que eu sei que eu vejo pelo que eu sei O seu sorriso foi da seia do poder Vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina Volta Volta pro vogueiro Volta Que eu estou sofrendo Volta Perdoa tudo que eu tive Volta Quando chegar a noite eu vou te procurar Sair pela cidade pra te encontrar A minha vida não tem graça sem você Minha menina Minha menina Eu sei que tá com raiva e não quer mais saber Parei na minha escuta Eu ouvi você Tô com saudade Tô com saudade E volta a ser minha metade Abraçando essa razão A lo que se ve no hotel Música 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 Olha que eu sou Vagueiro e vaguejado é profissão Tenho sangue pra venda Pra botar no serenão Pelo fim de semana Ele sabe como é E mais a minha neta Não deixa eu correr em pé E só valer em fecho Põe na atenção Põe até que botar por nada Comigo a disputa Ela tem que ser acirrada Comigo não tem negócio Tem aça 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 O meu cavalo é boleiro O meu cavalo é faixeiro Então com fim de semana Eu ganho dinheiro E quando eu vou pra vaquejada Não tem escura Não é possível Comigo em tudo e ganho Aça Rola de limão E quando eu vou ver Sou abusado Quando eu desço no forró Eu já vou entregar Todo fim de semana Não tem o problema Passar Passar É um bom Na praxe Mulher no caminho E quando eu tô vendo Sou abusado E quando eu desço no forró Eu já vou entregar Todo fim de semana Não tem o problema Passar Passar É um bom Na praxe Mulher no caminho Olha que eu sou o vaqueiro E vaquei já deu profissão Tem os equipamentos Pra botar nos aranhão Eu tô feliz de semana Ele sabe como é E faz a minha meta Não deixar o meu emprego Sou o vaqueiro Impresso Cuida a atenção Olha até que botar por nada Amigo, a disputa Ela tem que ser acirrada Comigo, não tem o problema E achar, achar, achar O meu cavalo é coelho O meu cavalo é faxero E todo fim de semana Eu ganho dinheiro E quando eu vou pra vaquejada Não tem o escuro Não é bom, se pulo e tudo é Olha o que eu sou o vaqueiro O vaqueiro é coelho 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 É coelho O vaqueiro é coelho E o vaqueiro é coelho O vaqueiro é coelho Se eu abusar E quando eu desço O vaqueiro é coelho Eu já vou entregar Outro fim de semana Não tem o problema O vaqueiro é coelho O vaqueiro é coelho O vaqueiro é coelho Olha o desejo do meu rádio Ajuda isso aqui Me deu a danteira das rocadinhas Se eu vou cair Já me sentei assim Olha que eu tenho uma doença Que eu tenho uma dezessete Ajuda e tararena que ela corta E fecha a cota Talvez todo se toma O peito tá doendo Então vai lá e se me pato Aí vai ser pior o estrago O peito tá O tacaraz ele faltou Se por amor eu tô perro Aí vai ser pior o estrago Olha que eu tenho uma doença Que eu tenho uma dezessete E fecha a cota O peito tá doendo Então vai lá e se for amor eu tô Aí vai ser pior o estrago Olha que o peito tá doendo Então vai lá e se me pato Se por amor eu tô perro Aí vai ser pior o estrago Então vai ser pior o estrago Eu tenho uma doença Olha o que eu tenho um dedo Show de verdade O que você quer, o que você quer? Olha isso em aço do véio Olha isso em aço do véio Já estou E olha que o véio no meio do salão Quando a vinha vai nascer no meu chão E com a gente vai acontecer E o espinhaço do véio Olha que o véio no meio do salão Quando a vinha vai nascer no meu chão 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 É o que eu tô rodando Olha 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 o que eu tô rodando Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto